Fala rapaziada, beleza? Aí ó, ó o resgatezinho de hoje que a gente vai fazer rapaziada Ó que top, vai vendo o tanto de pipa que tem no cenário aí pra gente resgatar, ó Aqui em cima, ó, lá atrás Vai vendo, ó, tem ali na árvore, ó Ó o tanto de linha atravessada aí pra gente jogar os réuzinhos pra puxar os pipa, ó Tem aqui na mata gaia, ó Ó esse aqui, grandão Muito louco, né rapaziada? Ó o muxa-muxa aqui, ó Ó a linha dele onde tá vindo aqui em cima do fio, rapaziada E tem aquele lá, ó Dentro da TV, rapaziada Vou dar uma puxadinha aqui só pra vocês, ó Tá enroscado lá, ó Lá na tela lá, ó A gente vai resgatar ele também Fica com o vídeo aí Aí rapaziada, a gente vai estar utilizando um réuzinho aí, ó Que é a pedrinha E esse ganchinho aqui na varetinha, rapaziada Que eu fiz aqui pra gente puxar as linhas, ó Coloquei um ganchinho aí na pontinha dela, ó Tá vendo que bacana? Vamos começar por essa estrela, onde ela tá lá em cima, ó Ó a linha dela vindo aqui no poste, ó Eu vou pegar aqui, rapaziada Que essa aqui tá baixinha, dá pra pegar Vamos começar por ela, tá? Ó, vamos puxar Essa aqui tá fácil Essa tá facinho, ó Essa tá fácil, vamos puxar Ó lá, já veio, ó Ih, cara, atrás da casa lá, ó Enroscou bem na beira da casa lá Opa, tá vindo, hein? Enroscou na beira da casa Veio Aí vai passar do fio Cair pra cá é nossa, hein? Ó Passou Opa É, rapaziada A primeira já veio, hein? Vamos colocar aqui, ó Agora eu vou jogar o réuzinho aqui nessa linha, rapaziada Ó, tem uma linha bem aqui, ó Vou jogar o réuzinho aqui pra eu poder pegar ela, ó A pipa que tá lá em cima na matagaia, ó Joguei o réuzinho aqui, ó Deixa eu puxar a linha aqui, ó Ó Vamos puxar a linha pra baixo do fio aqui, ó Tá vindo Ixi Tô balançando até o fio lá Ih, rapaziada, a pipa já tá vindo lá, ó Já desceu a pipa lá da árvore, ó Vou puxar ele aqui Esse veio fácil também, ó Tá enroscado lá na A rabiola tá enroscada lá na árvore, ó Mas vai vindo, ó Tá vindo Opa Aí, rapaziada Mais um, ó Enroscou lá na casa a rabiola Olha o tamanho da rabiola desse Que chique, hein? Aí, rapaziada Dois já, hein? Pra conta Agora a gente vai pegar essa raya gigantona aí do fundo Ó, a raia foguinho, ó A Duda vai abaixar a linha aqui pra gente pegar, ó Vai, Duda Força pra baixo aí Isso, Duda, vai Pode ir Vai dar certinho Boa, Duda Deixa o pai pegar aqui Vamos trabalhar em equipe, tá? Ó, peguei Ih, Duda Enroscou lá no final, lá, ó Ih, Duda, ó Agora tá enroscado lá no final, ó Ajuda? É, vou precisar de ajuda, ó Ih, cadê aquele bambu gigantesco? Acho que vai ter que pegar o bambu gigantesco, hein? Ela tá bem na pontinha Tá quase vindo, rapaziada, ó Nossa E tem mais uma lá Será que ela já tá no aparo também? Tem a rabiola de uma aqui, hein, rapaziada Será que eu vou conseguir pegar duas uma vez? Vai, Duda Joga ele pra cima aí Auxilia o pai aí Vamos lá Joga ele pra cima que eu vou puxar Eita, já caiu uma, Duda Depois nós resgata ela Boa, boa Vamos nessa aí, vamos Sem querer já caiu uma ali, rapaziada Depois nós vamos pegar ela lá no chão Isso, Duda Deixa vim, deixa vim Deixa vim Tá vindo Ih Enroscou aí de novo, ó Tira aí, Duda Devagarzinho, tá? Vai, vai, vai Vai, Duda Vai, tá quase Isso, Duda Solta aí, solta aí, Duda Ih, rapaziada Onde ela caiu? Já tá com a rabiola lá agarrada Ih, não veio A outra ficou lá Não veio Mas passou do fio aqui É nossa Ih, rapaziada Caiu dentro do campinho aqui, ó Valeu, Duda Bora, Duda Já pega essa daí Aproveita que tá com o bambu aí Já puxa essa daí pra baixo também Pra baixo, Duda Boa Vai puxando, vai puxando Joga pra cá, joga pra cá Joga pra cá no campinho aqui Isso, Duda Esse bambu é gigantesco, hein Ih, hi Já foi mais uma pra conta Peraí Boa, Duda Vai, Duda Resgata essa daí, Duda Resgata essa daí Bem no estirante já puxa, Duda Aí, rapaziada Já pegou Puxa, Duda Puxa pra baixo Puxa pra baixo que vai sair Puxa Boa Traz pro campinho Traz pro campinho, Duda Ih, rapaziada Tem que puxar por fora aqui a pipinha, certo? Ó, já vou puxar Vou jogar aqui na frente da minha lojinha Ó Já foi, ó Mais uma pra conta Vai, Duda Essa aqui tá facinha, hein, Duda Aqui na ponta, Duda Isso aí mesmo Vai, puxa Essa aí tá facinha Na ponta da laje Ó a rabiolona, Duda Nossa, esse muxa-muxa Tá muito louco, Duda Esse tá da hora, hein, Duda Olha o ano Que da hora Deixa aí Valeu Ih, caiu aqui pra fora Ixi, caiu pra fora do cenário, Duda Joga ele lá Aê, pipão, hein Vai conseguir, Duda Pegar isso daí? Uhum Então vamos No estirante, tá, Duda? Tá Vamos pegar aqui Tá balançando muito Tá ventando Puxa pra baixo Puxa Tá vindo Boa, Duda Boa, Duda Uhul Joga aí no pé da escada Vou pegar ela, tá Ih, roscou Deixa aí, deixa aí Aí, rapaziada Já vou pegar aqui, ó Mais uma pra conta, hein Mais uma pra contar Valeu, Duda Olha aí Que chique essa, hein Vai conseguir, Duda Pegar esse morceguinho Bonitinho aí Bem no estirante, tá E puxa pra baixo Hoje o resgate Vai ser só de bambuzinho, rapaziada Eita, Duda Enroscou, enroscou Veio Nossa, Duda Essa é bonita Pega lá, Duda Você na mão, vai lá Pega, Duda Pega Essa aí vai dar pra você pegar Facinho, pode pegar Isso, Duda Boa Vai, Duda Tenta pegar na linha aí Tenta pegar na linha Isso Ixi, o vento tá levando a linha pra lá, ó Pegou, pegou Tenta puxar a linha aqui pra baixo Aqui pra baixo Isso Boa Aí, rapaziada Onde essa aqui tá, hein Será que vai vir? Vou puxar Ih, rapaziada Não quer vir não Ajuda lá, Duda Vai, Duda Ajuda aí Ajuda aí Vamos Boa Quase, hein Só empurra ela pra cima Que eu puxo Boa, Duda Solta agora Solta Ih, já veio Olha onde ela caiu ali Nossa Eu vou puxar Vou puxar Vou puxar Que ela vai vir Nossa, Duda Veio certinho Não rasgou, hein Ó que top, Duda Essa aqui Roxinha É uma rainha, rapaziada Ó Que isso Muito louca Agora essa daí Que tá lá no fio Lá, ó Lá no fio da televisão, hein Vou jogar o réu aqui Vamos pegar ela, ó Ó Já foi de primeira, hein Ó Duda, já peguei de primeira aqui Duda Aí, rapaziada Ó Peguei Peguei aqui, hein Essa tá lá na televisão, hein Rapaziada, ó Eu vou puxar ela aqui Eu vou puxar Vamos ver se ela vai vir Ó, veio Veio Duda, ela caiu a pipa ali atrás Duda Olha ela ali, ó Rapaziada Já veio Onde ela tá aí, ó Nossa, Duda Gigantesca Ó o tamanho disso, Duda Que que é isso, mano